O município de Rolim de Mura transformou o antigo lixão em um lugar próprio para a população estar descartando seu lixo verde. Localizado na linha 188 Norte, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e no sábado, das 8 da manhã às 12 horas, somente é receito para descarte o lixo verde, como árvores, troncos, galhos, folhas e flores, sendo proibido animais mortos, restos de construções civis e lixo domiciliar. Vai ter um local de poder jogar essas gaiadas para poder não queimar, porque isso a gente é ciente que não pode fazer queimada, então por isso que eu contratei ele, porque eu poderia montar aí e põe a fogo, mas como eu sou ciente que não pode fazer isso, então foi onde eu contratei ele para poder retirar os galhos e jogar no lugar adequado para poder não queimar. Mesmo tendo um lugar próprio para o descarte do lixo verde, algumas pessoas insistem em descartar o lixo em outras regiões dentro do município de Rolim de Moura.